Olá, bom dia! Seja muito bem-vindo a esse terceiro programa do Líder Piauí, essa trilogia que nós estamos aqui mostrando a vocês assuntos, sub-temas sobre esse tão almejado e desejado sentido para a vida, chamado sucesso. Muitas pessoas almejam, muitas pessoas desejam, mas poucas pessoas alcançam. E pesquisas mostram que grande parte da população atribui ao sucesso uma coisa chamada sorte. E vamos debater sobre esse assunto hoje aqui, e para isso eu estou recebendo aqui dois grandes, megas empresários aqui da cidade de Teresina, do estado do Piauí. Essas pessoas têm absoluta certeza, histórias que irão contribuir com a nossa discussão durante este programa. Essas pessoas são Ricardo Bandeira, Ricardo Bandeira que é vereador de Teresina, mas o Ricardo Bandeira nasceu na cidade de Piripiri, interior do estado do Piauí, e só aos 10 anos aprendeu a ler e escrever. Atuou em diversos ramos de atividade como empresário, até atingiu o sucesso com a sua empresa de cosméticos, a New Way, que hoje é dirigido pela sua esposa. Porque o Ricardo hoje atua como vereador da cidade de Teresina. E há mais de 20 anos o Ricardo tem contribuído, através de seu trabalho, no sistema porta-a-porta, com muitos consultores de beleza, gerando emprego e renda para várias famílias. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Um bom dia para você. Bom dia, Mazulo. Bom dia, Liberal. Bom dia, telespectadores. Para mim é uma felicidade muito grande de estar aqui participando desse grande programa, que eu sei que vai ter muita audiência. Já é uma audiência. Que bom. Seja bem-vindo. E o nosso segundo convidado, também um grande empresário aqui do estado do Piauí, José Liberal Neto, é graduado em administração de empresas com habilitação em marketing pela ESP. Também tem pós-graduação em administração de recursos humanos pela Universidade Federal do Piauí. Especialização em ciências da educação, através do fórum. Corretor de seguros, tem formação em coach, pelo Instituto Brasileiro de Coach, o IBC, e é especialista também em coach ericksoniano. Iniciou suas atividades a partir dos 17 anos na empresa H&M Representações. E hoje é diretor da Liberal Seguros, uma empresa que também exerce a função de diretor, que é uma consultoria que desenvolve soluções de seguros para pessoas físicas e jurídicas. Meu amigo Liberal Neto. Seja bem-vindo. Bom dia, Liberal. Bom dia, Mazulo. Bom dia, telespectadores. Bom dia, Ricardo. Muito obrigado pelo convite. Eu fico muito feliz de participar desse programa. O objetivo desse programa é sensacional. Acredito que a televisão brasileira precisa de programas com essa natureza, com esse objetivo. Programas que tragam esperança para o nosso povo, programas que tragam motivação e mais do que isso, que tragam exemplos de vida para que as pessoas possam ter, assim como referência, para que elas possam resgatar a sua autoestima, trilhar a sua história e alcançar os seus objetivos. E esse é o grande objetivo do nosso programa aqui, Liberal. E, Ricardo, durante todo esse domingo, através do nosso programa, nós estaremos aqui discutindo sobre algo que as pessoas imaginam que pode trazer sucesso para a vida de qualquer pessoa, que é a sorte. muita gente em pesquisas comprova isso que eu estou falando, que as pessoas atribuem o sucesso de outras a essa coisa chamada sorte. Vocês acreditam nisso? Ricardo, você acredita que a sorte é fundamental para que se tenha sucesso na vida? Eu digo sempre que o sucesso começa com a intenção da gente. E tudo se determina com o nosso espírito. Para você ter sucesso na vida, é preciso que você alcance alguns objetivos. Você traça alguns objetivos, coloca como meta, que pode ser tirar uma carteira de motorista, ser um objetivo alcançado, pode ser um sucesso. Caminhar, andar, uma criança, pode ser um sucesso. Como uma pessoa de 80 anos, pode ser um sucesso continuar andando, continuar caminhando. E se obter aquilo que se deseja, é isso? Aquilo que se deseja. Se atingir seus objetivos, pode alcançar o sucesso. Agora, se tem sorte ou não, eu digo sempre que a sorte é para quem está preparado. Ao longo da vida, você se prepara para alcançar o sucesso, você traça seus objetivos, faz seu planejamento, coloca as suas metas, coloca a data naquela meta e você corre atrás. Mas você se aperfeiçoa, você com amor, disciplina e raça, você conquista seus objetivos com determinação. O que você acha? Bom, eu acho que é uma discussão muito interessante. Eu acho que para se falar em sucesso, primeiro a gente deveria levar em consideração qual o conceito de sucesso. O que é sucesso para mim? É uma discussão que foi tratada no primeiro programa da trilogia, qual o conceito de sucesso. Isso. Nós vivemos hoje em um mundo muito capitalista, nós vivemos hoje em um mundo muito materialista e o marketing, ele criou um conceito próprio de sucesso. E ele tenta nos mostrar toda hora que o sucesso é ter, que o sucesso é consumir. E eu acho que a gente precisa estar atento para essas informações que a gente recebe, porque a gente não pode ficar assim de maneira inconsciente e involuntária só consumindo e só tendo. Nós temos um autor e escritor, médico, psiquiatra e também palestrante motivacional como você, nosso amigo Roberto Chinachique, que disse que o sucesso é ser feliz. E eu compartilho... Tem até um livro dele. Isso, dessa fala. Eu acho que o sucesso é ser feliz. E eu acho que a gente pode se tornar uma pessoa feliz e a gente pode se tornar uma pessoa bem-sucedida a partir do momento que a gente ganha consciência. E o fator sorte? Onde é que o fator sorte entra nessa questão? Bom, em relação à sorte, as pessoas costumam muito, assim, a acharem, a pensarem que a sorte é uma coisa que surge do acaso. As pessoas acreditam muito em milagres, as pessoas acreditam muito em receitas. E eu acredito em treinamento, eu acredito em preparação. Sorte para mim... Isso, que o Ricardo falou. Sorte para mim é você estar preparado quando a oportunidade surge. Sorte para mim é mais do que isso. É você enxergar a oportunidade porque está preparado para isso. É uma questão de qualificação. Quanto mais a gente se gradua, mais elevada fica a nossa percepção. E a gente consegue enxergar o que ninguém enxerga. A gente vive hoje um cenário de muita incerteza. A gente vive um cenário hoje de muita insegurança. A gente vive hoje uma crise mais teórica do que real. Eu também acredito nisso. E as pessoas estão comprando essa ideia. E a partir do momento que eu acredito nisso, isso passa a me fazer mal e eu começo a viver em crise. A viver a crise, a se comportar como se ela realmente existisse. Existem pessoas, Masulo, muito preparadas no mundo, interessadas em nos manipularem, interessadas em nos manterem com medo, interessadas em que a gente não descubra e nem coloque o nosso potencial para fora. Então, assim, essas pessoas querem nos aterrorizar. Acabam-se campanhas, começam-se campanhas, mas a palavra de ordem sempre é a mesma. As pessoas veem sempre o aspecto negativo das coisas. Então, eu acho que o objetivo desse programa é isso. É mostrar o lado bom da vida. E eu peço para você, telespectador, que você tenha sensibilidade para se conectar com o lado bom da vida. Esse é o nosso maior objetivo aqui dentro. E eu vou agora para um rápido intervalo comercial, daqui a pouco eu volto, falando um pouco mais sobre sucesso, sobre sorte e sobre isso que o liberal falou, sobre se conectar com aquilo que pode contribuir para a sua vida. É um rápido intervalo comercial. Fica aí, tem muita coisa ainda muito bacana aqui no Líder Piauí.